Faço de mim casa de sentimentos bons Onde a má fé não faz morada e a maldade não se cria Me cerco de boas intenções e amigos de nobres corações Que sopram e abrem portos com chave que não se copia Observa-me mesmo em silêncio porque é nele onde mais e melhor se diz Me ensina a ser mais tolerante, não julgar ninguém e com isso ser mais feliz Sendo aquele que sempre traz amor Sendo aquele que sempre traz sorrisos E permanecendo tranquilo aonde for Paciente, confiante, intuitivo E eu faço de mim parte do segredo do universo Junto a todas as outras coisas as quais admiro e converso Preencho meu peito com luz, alimento o corpo e a alma Percebo que no não possuir se encontram a paz e a calma E sigo por aí viajante habitante de um lar Sem muros o passado eu deixei nesse instante E com ele meus planos futuros pra seguir Sendo aquele que sempre traz amor Sendo aquele que sempre traz sorrisos E permanecendo tranquilo aonde for Paciente, confiante, intuitivo Oh, 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 oh Música Música